Música 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 Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 Não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe.